Música Pessoal ligado no programa agora Um programa diferente, um programa um pouco assustador né Aqui nós estamos nas ruínas de Paricatuba Um lugar que já foi um leprosário Convento e penitenciária também Algumas pessoas relatam que ainda escutam barulho de corrente Gritos de noite também E poucos se arriscam em entrar à noite né E o Manaus selvagem como sempre Fazendo as coisas mais malucas, correndo alguns riscos aí Em busca de que? Em busca de animais que vivem né Convivem onde o ser humano já viveu Onde o ser humano já habitou E vocês vão ver agora quem é que está ocupando esse lugar A gente vai entrar agora Dá uma olhada na fachada do lugar Uma estrutura bem antiga, reforçada Que hoje está abandonada Hoje não tem nada Somente os animais e as plantas que vivem aqui Desculpa pessoal, estou me coçando aqui Porque tem muita formiga Formiga entrou na minha calça Vocês sabem que sempre é complicado Muita formiga, muito bicho E vamos nessa, tem até no pescoço Vamos lá Para quem tem medo de aranha Esse é o lugar Esse é o lugar para você não vir Porque realmente É um lugar que tem muita história assustadora Muita história louca Parte cultural mesmo Ó, aqui ó Vem cá comigo Achamos mais uma E um dos principais animais Uma das aranhas mais rápidas Uma das aranhas mais rápidas que eu já vi Olha o bicho E olha como é rápida Que se alimentam Opa Que se alimentam de insetos De outras aranhas também Que vivem aqui ó Nas paredes de Paricatuba Se misturando com esse monte de raízes E tijolos Confesso para vocês que dá medo Dá medo não só pelo bicho Não é o bicho que dá medo Mas o lugar em si O lugar é bastante assustador Olha como o bicho tem uma casa aqui ó Cada buraco de tijolo aqui É praticamente uma casa de uma aranha ó Muitos moradores existem aqui E a gente encontra facilmente Andando à noite né Bicho louco cara Quer ver aranha de perto? Vem pra cá